Vê de que ninguém dê a outra mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Deus, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstando-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus te peço, ajuda-nos agora, Pai, por alguns momentos, enquanto vamos estar aqui comentando um pouquinho da tua palavra. Pai Celestial, que o Espírito Santo aceite o nosso cultuar, o meditar de nosso coração, e abençoe a igreja nesse calor, mesmo nesta manhã, e aqueles que estão na conexão, na internet, que possam ser também abençoados. Pois os colocamos, Pai, nas suas santas mãos, confiando e esperando, inteiramente na graça e na misericórdia de nosso Pai Celestial. É a nossa oração, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, que é a nossa oração, que é a nossa oração, que é a nossa oração, que é a nossa oração. Mais vezes, já perdido, ele me achou. Podem assentar, irmãos. Vamos agora, por uns momentos, vamos prestar atenção à palavra. Porque a palavra vem é para isso, é para nos ensinar, é para que nós possamos entender o que está sendo falado. Não há uma outra maneira que eu e você possamos ser abençoados, a não ser ouvindo a palavra. Porque quando você ouve a palavra, você tem a informação de como se aproximar de Deus. Você não tem como se aproximar de Deus sem ter a informação certa. A palavra não é apenas lida, não é lida como um, vamos dizer assim, uma coisa... As pessoas, às vezes, tomam a Bíblia como se fosse um ídolo, né? E até abre a Bíblia ali no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ali está dando uma recomendação, aquele que habita. Não é a Bíblia aberta que vai resolver o problema, é a Bíblia em prática. É que a pessoa ouça a palavra e passe a habitar no esconderijo do Altíssimo, né? Ali, não, mas eu tenho a Bíblia aberta aqui, né? Eu tenho a Bíblia aberta aqui no Salmo 91 ou no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sim, é verdade. Se ele for o meu pastor, não vai me faltar nada. Ele vai me conduzir para as águas tranquilas, ele vai me levar para pastos verdejantes, ele vai refrigerar a minha alma. E mesmo na sombra da morte, ele vai estar comigo. Mas é uma recomendação. É dizendo como eu tenho que fazer. Eu tenho que estar ali, eu tenho que ter ele com o meu pastor, eu tenho que ser guiado por ele. Aqui, então, eu lendo essa escritura, o Espírito Santo, através de Paulo, começa dizendo, a ninguém retribua mal por mal. Nunca faça isso. Irmãos, isto pode parecer, pode parecer uma coisa um pouquinho estranha, mas o ser humano é muito propenso a isso. Alguém te falou mal de você, logo a tendência é dizer, mas ele também, ela também, né? Está falando de mim, mas veja a vida dele, como é. A tendência do ser humano é essa. Precisamos mais, mais do que ser um ser humano, precisamos de Cristo em nós para isso. Porque a tendência do ser humano é retribuir o mal por mal. Essa é a tendência. Como é que eu vou, como é que eu vou te ajudar se você só me faz a coisa errada, só me faz o mal, né? Então, a ninguém, a ninguém retribua mal por mal. Mas siga sempre o bem. Ora, eu creio que todo cristão que lê a Bíblia, será que é cristão que não lê a Bíblia? Você conhece algum? Tomara que não, né? Porque, para você ser um cristão, você precisa conhecer o seu fundamento, né? O fundamento do cristianismo é a palavra, né? Então, o profeta diz que um cristão ora todos os dias e lê a palavra todos os dias. É importante que os pais façam isso em casa e ensine para os filhos. Não é só dizer para os filhos fazer, que os pais façam também, né? Mas, se você é jovem, se o pai não está fazendo, a mãe não está fazendo, faça você, né? Leia a Bíblia. É. Como foi mencionado antes na reunião especial que tivemos ali na chaca, como se fica, às vezes, uma hora no celular, às vezes só a dizer, não, mas eu não falo nada. eu só olho, porque é só olhando fofoca, né? Olhando porque é o que mais tem. É o que mais tem no celular. É fofoca, às vezes não tem coragem de chegar e falar para o outro como a Bíblia diz que deve fazer, aí pega e joga no ar, assim. Pega o... pega o saco de pena e despeja, né? E bota na internet. Eu já disse isso, nunca faça isso. Você tem alguma coisa a falar para um irmão? Um irmão, vai lá e fala com ele. Eu não gosto nem de tratar assuntos sérios por telefone. Alguém é um assunto... Tem que conversar bem? Eu digo não. Eu gosto de conversar olhando nos olhos da pessoa. Os olhos dizem muita coisa. o olhar da pessoa diz muita coisa. Então... Depois você senta, você conversa, você escuta. O telefone já é diferente. Eu prefiro sentar e conversar. Alguém me diz, não me fala isto aqui. Não, não, não. Não. Não trato de assunto, doutrina, coisa na internet. Não. Quer conversar? Vamos sentar, vamos conversar só a palavra. Graças a Deus pela internet aí, apesar de que é tanta coisa na internet que eu nem sei se as pessoas estão aproveitando muito, mas tem os... Agora mesmo tem mais de 40 aparelhos ali devem estar ligados participando desse culto. Então, deve ter muitas pessoas assistindo o culto, mas a maioria das coisas é realmente má, ruim, não é? Mas então diz, não dê mal por mal, mas seguir sempre o bem. Você quer que as coisas vão bem com você? Siga o bem. Ande pelo caminho do bem. Fale as coisas boas. O profeta diz, você quer que as coisas aconteçam? Pense as coisas boas, fale as coisas boas, faça as coisas boas e tudo sairá bem. tudo sairá bem. Então, ele segue dizendo, regozijai-vos sempre. Você vê cristãos, às vezes, lamentando, ai, que coisa, ai, meu Deus. Eu sei que, às vezes, as coisas doem, mas você tem que ter algo maior. Você não pode estar aí, ah, fui abençoado, oh, graças a Deus, oh, aí, a coisa não deu certo, oh, meu, de novo, ai, mas que coisa, está tudo perdido. Para. O seu tesouro não está perdido. É, tudo está determinado. Como o Jovem falava ontem, para Deus já está tudo determinado. Você está lamentando, mas Deus está olhando lá da frente. Aquilo é apenas um vale que você está passando, é um túnel, mas o sol está ali do outro lado. Há uma nuvem, diz o profeta, mas o sol não saiu do seu lugar. É, você está ali, debaixo de uma nuvem escura, tem trovoada, tem raio, tem coisa, tem ventania, mas o sol está logo ali, por lá de cima. Vai passar. O sol permanece no seu lugar. E, então, ele disse, regozia-se sempre. E, logo, diz, ore sem cessar. Ore sem cessar. Mas, como? Será que não está errado esse versículo? Como é que eu vou orar? Eu não vou cessar de orar nunca? É, você ora em palavras e também no espírito. Momentos especiais que eu tenho tido, às vezes, dirigindo o carro. Às vezes, viajando. De repente, às vezes eu estou ouvindo uma pregação, estou ouvindo o profeta, mas, às vezes, não. Às vezes, simplesmente parece que é assim. Do nada, acontece algo. Agora, nós fomos ali, ficamos ali uns dias, com a minha família, ali, os Moen, Irmão Valme, ali, num local que não pega celular, não pega internet, nada, nem, nem, nem tipo de operadora tem ali. É, é completamente deserto ali, né? E ali tem uma lagoa. Alguns irmãos já foram ali, né? E, no último dia que nós estávamos ali, o primeiro dia eu estava ruim, gripado, os primeiros dois dias, não tinha vontade só de ficar deitado. Mas, no último dia, e a lagoa você entra para dentro, assim, vai caminhando, vai caminhando, pode ir lá uns 100 metros para dentro, né? E eu estava lá dentro, lá na água, eu estava aqui quase no pescoço. E, olha, de repente, me veio um gozo de Deus, olhando aquilo. e eu, e haviam pessoas andando com um caiaco por ali, alguns, passou dois ali, e eu comecei a glorificar a Deus, chorar ali de alegria, e, de repente, olhei e estava passando, e disse, vamos pensar o que está acontecendo com esse sujeito, e vem, está chorando aí dentro da água, aí, né? Algo maravilhoso. Então, a Bíblia diz que nós devemos, se nós estivermos no Espírito, nós não vamos satisfazer as tendências humanas carnais. O problema é sair do Espírito, por isso a Bíblia diz, ore sem cessar. Trabalhando, mas você está ali com a sua mente fixada em Deus, ligada aos céus, né? E logo diz, em tudo dai graças. Em tudo, é. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Você sabia? Se você não agradece a Deus por aquilo, você está saindo da vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus para convosco. Em tudo agradecer. Aconteceu algo? Perdeu isso? Aconteceu aquilo? Agradeça. Agora, você diz assim, mas eu estava andando a 120, onde é permitido andar 80. Daí deu um acidente. Aí é um problema, quer dizer, dê graças porque você não morreu, porque não matou ninguém, mas vigie, ande dentro dos padrões. porque se você ultrapassa os limites, você é responsável. Deus colocou as coisas em nossas mãos. Deus deu-nos sabedoria para saber o que é certo e o que é errado. Então, tenha cuidado realmente naquilo que você realmente está fazendo. faça a coisa certa e as coisas vão dar certo. Logo diz, não extingais o espírito. Quer dizer, viva em espírito. Não simplesmente seja uma pessoa intelectual da palavra. São as duas coisas, você precisa ter a letra e ter o espírito. Está no espírito. E diz, não despreze as profecias, examine tudo, retenha o que é bom. Quer dizer, há uma profecia? Examine, o profeta nos ensinou. Antes daquilo ser trazido a público, deve ser examinado e deve ver se aquilo se encaixa com a palavra. não é? E segue dizendo, abstendo-vos de toda a aparência do mal. Esse versículo 22. Tudo que nós fizermos, pense você, se aquilo não traz uma aparência do mal. isso é em toda a sua maneira, o que você fala, o que você, como se se veste, como se procede, às vezes, naquilo, em si mesmo não tem o mal, mas às vezes tem uma aparência, então, fuja da aparência do mal. fuja da aparência do mal, diz a Bíblia, não é? E o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo. sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, o profeta diz, você pode ser santificado no espírito, ser santificado no corpo, no espírito, e ter um demônio na alma, porque a alma representa a natureza do seu espírito. Se o seu espírito, está, vamos dizer assim, se você tem ali, uma, vamos dizer, você pode estar regozijando com algo que está acontecendo no momento, mas você rejeitar a palavra, não ter revelação da palavra. Então, esse regozijo não te leva longe, porque você não tem fundamento. Então, por isso, a Bíblia diz, deve ser santificado, no corpo, na alma, e no espírito. Sejam conservados, irrepreensíveis diante de Deus. E, logo, diz, fiel é aquele que vos chama. Aleluia! Mas eu gostaria de, antes de eu ler alguns parágrafos da mensagem, de nós pensar um pouquinho sobre isso. Como já vemos, em tudo é graça, não pague mal por mal, não pague ódio com ódio, você paga o ódio com amor. a pessoa te odeia, você ama ela. O irmão Branham, uma ocasião, no início do seu ministério, ele tinha sido maltratado, terrivelmente, por um ministro, que tinha sido seu pastor antes, que tinha colocado até no jornal, criticando ele. e ele tirou um tempo para orar por esse pastor. Ele foi orar e passou ali na sua caverna, orando, orando, e pedindo que Deus o abençoasse. Depois de muito tempo de oração, ele saiu para fora da caverna para ter um tempo ali e o senhor lhe deu a visão do campo de trigo, que não tinha nada a ver em relação ao homem. Primeiramente, ele disse que ele abriu a Bíblia e, de repente, a Bíblia, o vento soprou nas páginas da Bíblia e abriu ali, creio que foi em Hebreus 6, que diz que a terra, que produz espinhos, abróleos, ele recebe a mesma chuva, e Deus, então, lhe deu uma visão mostrando aquele campo de trigo que foi semeado o joio. se você orar, como Jesus diz, por aqueles que te perseguem e, se fosse possível, até te matariam, você ora por ele. Se ele não for digno da bênção, se a bênção não puder alcançar ele, mas ela volta para ti. Agora, se você usa o mal, você terá o mal. se você usa a arma do mal, porque a Bíblia diz que aquilo que o homem semeia, isso ele também vai colher. Foi um bom exemplo da sementinha que foram distribuídas, eu creio que todos devem ter recebido, ontem ali, e plantar de uma árvore ali. Ela precisa ser cuidada. A mesma semente boa pode não produzir nada num terreno, mas produz no outro, porque o terreno tem os nutrientes suficientes para produzir. Os cuidados. Então, essa palavra que foi semeada no seu coração precisa ser cultivada. Precisa ser cuidada. E há coisas que você diz, ah, mas Deus vai fazer isso, eu espero que Deus faça, e é você que tem que fazer. Mombrana estava ali orando por uma criança com câncer, estava ali que o câncer tinha comido a raiz da língua, a língua estava caída para fora. E as pessoas ali, um médico, não, você está dando uma falsa esperança para esse homem, essa criança está para morrer a qualquer momento, está mal, está respirando, e Mombrana disse, não, Deus a curou. E mas antes disso, ele estava ali, ele orou, não aconteceu nada, ele saiu, foi orar, ele voltou, e ele orando disse, senhor, o que o senhor faria se o senhor estivesse aqui? foi quando Deus disse para ele, eu estou esperando o que tu vai fazer, ele disse, eu ponho o sangue de Jesus entre essa criança e o câncer, eu separo ela desse câncer, o sangue de Jesus, e levantou e saiu, em poucas horas aquela criança estava tendo alta, e foi tão surpreendente que aquele irmão tinha lhe pagado um dízimo ao Mombrana, o Mombrana devolveu para ele, para ele botar na conta do hospital, e quando ele foi pagar, o médico disse assim, o senhor não me deve nada, porque eu não fiz nada. Então, há coisas que você tem que ter coragem de fazer, porque ele não disse que ele viria a fazer, ele disse que ele estaria em nós, e que nós faríamos em seu nome. É isso que ele disse, que a igreja tem que chegar a esse nível, a esta posição, não é? Então, diz o profeta, vejamos o que Deus tem feito por nós. na condição que estamos. O que não fará Deus se nós estiverem em um só coração e acordo? O que ele não fará se nós estiverem em um só coração e acordo? Mas agora pensando um pouquinho, gostaria, aqui nessa escritura, fala um pouquinho de adorar, regozijar. você sabia que a adoração a Deus é como uma oferta, você o adora. Na verdade, Deus só é Deus porque tem quem lhe adora. O profeta diz, quando Deus estava só, ele era o existente de si mesmo, ele era o todo suficiente, ele era o Elohim, mas ele não era Deus manifestado porque não tinha ninguém para adorar. Então ele criou os anjos, os anjos o adoraram, mas os anjos não têm vontade própria, os anjos só sabem fazer aquilo, adorar, adorar, adorar. Então ele queria alguém que o adorasse espontâneo, que não fosse obrigado, fizesse isso por maneira espontânea. Então ele criou alguém semelhante a ele, está ali em Gênesis, 1 e 27, ele criou o seu filho semelhante a ele, a imagem e semelhança dele, ele deu domínio, governo, diz governo sobre a terra, governo sobre as aves, governo sobre os animais, põe um nome neles, o que tu disser vai ser, como tu chamar ele, assim será. Tenha cuidado com o que você fala, porque o que você fala é isto, não fale qualquer coisa, não diga bobagem, porque Deus disse, o que tu chamar, isto vai ser, por isso o profeta disse, o teu filho tem o nome errado, tua filha tem o nome errado, o nome pervertido, não chame esse nome, nem que você tenha que chamar qualquer um, um, dois, três, mas não chame nomes errado, porque o que você está chamando para ele, para ela, é o que ela é. Ponha nomes inspirados, hoje nós estamos num tempo moderno e há tantos nomes, tanta coisa, antes de pôr o nome no seu filho, na sua filha, veja o que significa aquele nome, veja o que ele significa, não é? Então, a adoração não é somente uma expressão, mas é no espírito, você sabia? Você adora a Deus em espírito, você pode até louvar a Deus e não adorar, porque você faz no espírito, João 14, João 4 e 24, quer dizer, Jesus disse que Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, não é fácil de conta, eu adoro a Deus mesmo, por isso, se você vem ao culto e você não consegue adorar a Deus, melhor o que você faz é buscar romper essa barreira, você tem que lutar com tudo para quebrar essa barreira e começar a adorar a Deus, em uns que não louvam e tampouco adoram, porque o louvor é uma preparação para adorar, aleluia, então, a adoração é um verdadeiro encontro com Deus, você entra na presença de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, então, com a música nós louvamos a Deus, cantamos, mas temos que chegar à adoração, a Bíblia diz até que, em Hebreus, que nós fazemos sacrifício de louvor, às vezes você faz um sacrifício, não estava com vontade de cantar, eu chego no culto, não estava, eu não estou com vontade de cantar, mas você faz um sacrifício, você está ali, você é um adorador, você é um que é para louvar, a Bíblia diz em, creio que está em 1 Pedro, capítulo 2, ali, pelo verso 8, 9, diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes, sacerdote é para adorar, louvar a Deus e adorar a Deus, não é? Então, você faz um sacrifício, agora, adorar mesmo, já nem chega a ser um sacrifício, você entra no espírito da adoração, não é um sacrifício, eu penso que, que com a música, com o cantar, você está preparando o terreno, quebrando as barreiras, então você chega à adoração, o profeta disse, quando a palavra está sendo pregada, você deve ficar alimentando-se da palavra, e depois que a palavra é pregada, então, não simplesmente, não simplesmente sai assim, não, adore a Deus agora, adore a Deus pela palavra que você ouviu, não é? Agora, realmente, para adorar a Deus em espírito e em verdade, precisa ser nascido de novo, a pessoa tem uma adoração no espírito e em verdade, isso é reservado para pessoas que nasceram de novo, que são realmente novas criaturas, você não deve esperar, diz o profeta, que o pastor adore por você, o pastor adora por ele, o pastor te ensina, te prega, a palavra, você o adora, aleluia, você simplesmente entra na presença de Deus e o adora, não é? Então, a adoração não vem por uma ordem, a adoração é algo espontâneo, você vive no espírito e você o adora de verdade, não é? Como também, não é só na igreja, você adora em qualquer lugar, aonde você estiver, você está adorando a Deus, não é? Nós encontramos em Mateus 4, que Satanás propôs a Jesus adorar a ele, dizendo, me adore, eu te dou esse mundo, tu veio aqui para conquistar, eu te dou ele, foi quando Jesus disse, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, você não deve adorar nada além de Deus, o mundo em si criou ídolos e a Bíblia diz que eles amaram e serviram mais a criatura do que o Criador, o mundo tem os seus ídolos e as pessoas fazem sacrifício, pessoas que não têm conhecimento de Deus, às vezes tem um, que eu pudesse encontrar com o artista, o cantor, ou o jogador, e aquilo é uma coisa, a pessoa se desmaia, aquilo deveria ser colocado para Deus, estão colocando para uma pessoa, para um alguém imortal, estão adorando uma criatura que daqui a pouco está podre, fedendo, então, e as pessoas não adoram a Deus, o cristão, ele vive para adorar a Deus, como eu disse, fomos feitos um sacerdócio real, que vivemos cultuando e adorando o Senhor o tempo todo. Isto começa, certamente, com uma fé genuína, uma fé verdadeira na sua alma, mas eu quero agora introduzir aqui um pouquinho da mensagem, eu estava lendo isso aqui essa semana, ontem, antes de ontem, e eu e eu estava, o que foi propriamente ontem, e eu lembrei, peguei a mensagem assim e pensei, vou ler isso aqui, está aqui na mensagem Nomes Brasfemos, no parágrafo, não tem parágrafo aqui, na página 20, diz o profeta, foi o Espírito Santo que fez a igreja de Éfeso, foi o Espírito Santo que fez a igreja de Éfeso, aleluia, é uma igreja formada pelo Espírito, foi o Espírito Santo que fez nascer a igreja de Esmirna, não é um produto do homem, mas um produto de Deus, foi o Espírito Santo que deu a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira na Idade Média, foi o Espírito Santo que edificou essa igreja, está falando da igreja de Jefferson Viu e eu digo que foi o Espírito Santo também que deu essa igreja aqui, irmãos, eu digo diante de Deus, eu pararia imediatamente se soubesse que essa não é uma obra do Espírito Santo, ele o fez, quando eu penso em mim chegando em Caxias totalmente um sujeito incapaz de qualquer coisa, mesmo que fosse capaz, Deus não aceitaria, mas eu era incapaz, e ele levantou a igreja, estamos aqui depois de quarenta e tantos anos, quarenta e cinco anos que eu fui batizado aqui, é um tempo, com certeza, já não tem todo esse tempo mais, então vai terminar, uma hora nós passamos para outra etapa, mas eu estou contente, porque vejo que o mesmo Espírito Santo que começou, continua guiando-nos, então, foi, diz o profeta, o Espírito Santo que edificou essa igreja noiva, a eleita, que saiu dos sistemas, das organizações, e tem uma noiva eleita, predestinada de Jesus Cristo, que o Espírito Santo tem chamado para sair, a eleita, Malaquias 4, diz que é para converter o coração dos filhos à fé dos pais, ele tem sido, ou seja, tem sido do Espírito Santo, nesta era também, como foi naquela outra era, daquela outra era, amém, é o mesmo Espírito Santo, e como nos indivíduos, essas virtudes, sabedoria, temperança, são acrescentadas à nossa fé, Deus vai acrescentando a você, quando a pedra de coroa vem, o Espírito Santo cimenta isto, aí está o batismo do Espírito Santo, é por isso que está tão baixo hoje, então o profeta mostra as etapas, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, chegando ao amor fraternal, ao Espírito Santo, então a pedra que Cristo vem, encaixa-se, então a igreja e Cristo torna-se um só, mas tem que subir esses degraus, tem que ser tijolinho após tijolinho, etapas após etapas, vê, agora, a vinda do Espírito Santo, ele dará a você fé sobrenatural, o Espírito Santo te dá uma fé sobrenatural, uma fé espiritual, para você adorar a Deus em espírito e em verdade, para você perdoar o seu inimigo, para você falar bem do que te faz falar mal de você, é o Espírito Santo, então, essa fé espiritual reconhece apenas a palavra, não importa o que qualquer outra pessoa diga, não adianta nada, essa conhece somente a palavra, porque é o Espírito Santo te revelando a palavra, amém, alguém diz, ah, mas não existe tal coisa de batismo do Espírito Santo, essa fé só conhece a palavra, essa é verdadeira, essa é a verdadeira fé espiritual, amém, é a verdadeira fé espiritual, veja bem, diz o profeta, número um, chegando a você, sua fé mental, quer dizer, você começa com a fé mental, você entende, você lê, o problema está em que alguns ficam nessa fé mental a vida toda, por isso se desanimam, porque a fé mental não te coloca em comunhão com Deus, então, vem o Espírito Santo, descendo nesta sua fé mental, tornando então uma fé espiritual, o Espírito Santo a toma e te leva a uma fé espiritual, então a fé espiritual só reconhece a palavra, não reconhece qualquer outra coisa, número dois, você terá o Espírito Santo e selará estas coisas dentro de você, estas virtudes dentro de você, quando esse Espírito Santo cobre isto, de sua fé para cima até o Espírito Santo selar você com Cristo, então se torna um com Ele, você entendeu isso? Então você se torna um, amém? Veja, você e Cristo vivem juntos agora, não quando você tem um conhecimento mental, mas quando essa fé mental torna-se uma fé espiritual, naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu em vós, vós em mim, essa é a unidade selada do Senhor Deus em você, e aí Ele disse, então, o que eu faço, as obras que eu faço, vocês também farão, João 14, 12, Aleluia, não fique olhando jandes e jambes lá fora, disputando com o profeta, não, o profeta ficou tranquilo, Moisés ficou tranquilo, não se abalou, mas chegou o momento que a serpente de Moisés engoliu a dele, amém, isto é o que Deus faz, diz Ele, creia que há, melhor, creio que há uma noiva que é predestinada, essa é a verdade, agora talvez, Satanás assopra do teu ouvido dizendo assim, veja, você nem é predestinado, mentira dele, Deus te revelou a palavra, por isso, porque você é predestinado, agora você tem que romper com Satanás, é você que expulsa Satanás, é você que expulsa esse pensamento da sua própria cabeça, é você que pensa muitas vezes Satanás, ah, veja, vai para o mundo, vai, vai, vai para a festa do mundo, não, veja como é que o mundo está, o Espírito Santo desprezei, veja como é que eles estão lá, você quer, como dizia o o jovem falou ontem lá, do mendigo que estava comendo lixo, mas tinha uma herança, e que um advogado veio dizer para ele, você tem uma herança? Hã? Você tem uma herança, você tem uma herança, os céus te pertence, você é um herdeiro dos céus e da terra, uma noiva predestinada, creio que Deus disse que ele teria uma igreja sem mácula nem ruga, isso está em Efésios, não é? Creio em predestinação que a noiva é predestinada e ela terá que estar lá, está vendo? Estou com ela, amém? Depende de mim operar em minha própria salvação com Deus, você entendeu? Depende de mim agora, operar minha própria salvação com Deus até que essas coisas serem provadas de Deus e então ser selado no reino de Deus, aí está o Espírito Santo, aí estão as genuínas obras de Deus, está selado até o dia da redenção, Efésios 4,30 não entristeçais o Espírito Santo no qual está selado até o dia da vossa redenção, amém? O dia que esse corpo vai ser transformado, amém? Que receberemos um novo corpo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, agora portanto, quando ela assim faz, quando essa igreja chega a esse ponto ou um indivíduo, a igreja, logo isso, que é individual, ou um indivíduo, a igreja estará lá, deixe-me enfatizar bem isto para entenderem, a igreja está predestinada para estar lá, e eu quero estar com ela, há uma igreja que vai estar lá, foi mostrado a João essa noiva pura, amém? Mas eu tenho que estar nela, eu tenho que ser batizado pelo Espírito Santo, formando o corpo, a igreja está predestinada para estar lá, e eu quero estar com ela, mas o único meio de eu estar com ela, é ser parte dela, é passar por aquele processo de 1 Coríntios 12 e 13 por um Espírito, somos todos batizados, formando o corpo, quer judeus, quer greu, quer servo, quer livres, todos temos bebido de um Espírito, como me torno parte dela? Ao estar nela, como entro nela? Batizado por um Espírito, 1 Coríntios 12, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, batizados nele, mas você não pode fincar essas coisinhas e dizer, bem, eu falei línguas, eu tenho, não, não, você sai por aí e ainda fica irado, é, ele diz, não, vai ver, eu vou pegar ele, eu vou pegar, cuidado, você xinga, sai por aí xingando, espraguejando, se porta indevidamente, isso não é o que nós lemos ali, santificado em toda a vossa maneira de viver, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, está vendo, isso é por pena de pavão em um corvo, não, você não pode fazer isso, sua própria vida prova que não é, mas quando essas coisas estão operando em você por Deus, então você está selado, então, não há fingimento a esse respeito, você é simplesmente você mesmo, e aí quando visões, obras perfeitas do Espírito Santo de Deus, tudo se manifesta, Deus começa a dar visões, obras perfeitas, obras perfeitas do Espírito Santo de Deus, tudo se manifesta então, por causa do que? Você e Cristo se tornam um, você crê nisso? Você acha que isso é Bíblia? Você e Cristo se tornam um, amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus nos ajude, vamos só mais um pouquinho e já vamos encerrar, mas segura isso, amém? Aleluia, se você tiver vida sem fim, como pode perecer? Vida eterna? Como pode perecer? Mas vida eterna só em Deus, você se tornou parte do eterno, e só há uma coisa eterna, satanás não é eterno, ele vai ser lançado do lado de fogo, o inferno não é eterno, o inferno foi criado, e tudo que criou foi criado tem fim, esses corpos que nós estamos vivendo, não são eternos, por isso eles ficam enfermos, por isso eles envelhecem, mas você carrega dentro desse vaso de barro, o eterno, esses corpos foram criados, mas o Espírito de Deus é eterno, nunca teve princípio, o ele nunca tem fim, e a única maneira de podermos ter vida eterna, daquela palavra grega, zoe, que quer dizer vida do próprio Deus, nos tornando parte de Deus, quando nos tornamos filhos e filhas de Deus, temos vida a inon, que é a parte que vive, reconhece esta palavra daqui para lá, reconhece, é vida a inon, inon, uma palavra, uma expressão, é vida sem fim, é a própria vida de Deus em nós, por isso a Bíblia diz que nós passamos da morte para a vida, amém, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas algum dia os filhos de Deus novamente se tornarão deuses sobre a terra, ou seja, deuses, Jesus disse-se assim, aqueles que aos quais vem a palavra de Deus são deuses, ele disse que está no Evangelho de João, disseram, vocês estão escandalizando que eu digo que sou filho de Deus, não diz a vossa própria lei que aqueles que vem a palavra são deuses, veja como é que Deus criou seus filhos, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem e deu-lhe o governo, diz que Deus descansou, você vai vendo ali, Deus criou a terra, fez separação e criou a luz e fez separação, disse que era bom e isso, e foi indo, e foi indo, quando chegou no final do capítulo 1, último versículo, antes do 27, Deus criou o homem, sua imagem, sua semelhança, deu-lhe o governo, disse, criem, fale, o que você disser vai acontecer, o que você chamar assim será, e Deus disse assim, que era muito bom, quando Jesus veio aqui, tomou a forma de homem, Deus feito carne, Emmanuel, Deus conosco, quando ele consumou a obra, ele disse, agora vocês vão em meu nome e faço as minhas obras, faço as minhas obras, rompa essa dúvida, não pense que você é um coitado, não, você pode estar aí, caminhando com dificuldade, mas você é um filho, uma filha de Deus, e você carrega, essa excelência dentro de ti, não duvide, tome a promessa de Deus, veja, não está escrito em vossa própria lei, vossa própria lei, Deus e sois, os sois deuses, então se podeis chamar, se podeis chamar, aqueles, que ele chamou, de deuses, aos quais Deus visitou, como podeis me condenar, dizer, quando eu digo, que sou filho de Deus, está vendo, agora, estamos entrando em algo profundo, diz o profeta, estamos entrando em algo profundo, aleluia, e observe isto, ao provar esse ponto, um filho de Deus, amém, aqui está, ele agora, é um filho de Deus, ele comete um erro, ele sabe, que está fazendo errado, você não faz um erro, pensando que está certo, não, quando você faz errado, você sabe que está errado, quando você se deixa levar pela carne, você sabe que está errado, quando você murmura, você sabe que está errado, quando você maldia, sabe que está errado, porque Deus te deu entendimento, amém, agora, lembre-se, Adão não foi enganado, diz a Bíblia, não, Adão sabia que estava errado, amém, ele deu-lhe entendimento, para saber, que ele estava errado, já estou concluindo, mas eu quero deixar isso aqui, da mensagem, que nós, ouvimos aqui, a mensagem, o sinal, diz aqui, o mensageiro, somente aqui, um pouquinho, está no parágrafo 117, diz ele, então, Deus desceu, havia, uma única maneira, de trazê-lo de volta, que era, trazer um filho, a ele outra vez, não tinha jeito, tudo estava perdido, Deus desceu, ele tinha que ter um filho, ele se tornou esse filho, ele disse lá em Isaías, 52 e 6, naquele dia, o meu povo, me conhecerá, porque sou eu mesmo, que digo, eis-me aqui, e eles saberão, meu nome, naquele dia, Isaías 43, 11 e 12, ele disse, eu, não houve, um Deus estranho, entre vocês, eu anunciei, e eu salvei, e não foi, um Deus estranho, vós sois as minhas testemunhas, sou eu mesmo, que digo, eis-me aqui, amém, então, ele segue dizendo, veja, ele, para trazer os filhos, outra vez, e como, poderia ele fazê-lo, quando sua própria lei, estava ali, e dizia, que ele estava condenado, o filho estava condenado, então, o próprio pai, se fez, um de nós, é verdade, ou não é isso? É somente você, leis aí, as 9 e 6, o menino nasceu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, pai da eternidade, amém, o menino, era o próprio pai da eternidade, é, 1 Timóteo 3,16, grande o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne, mas foi justificado em espírito, nunca viveu pela carne, todas as obras de Jesus, foram feitas no espírito, por isso, Jesus é o pai que está em mim, que faz as obras, vê, ele, esse era o verdadeiro cordeiro, esse era o seu propósito, ele tinha, que ele tinha em sua mente, se tornou um de nós, aleluia, para nos redimir, pagar a nossa dívida, amém, louvado seja o nome do Senhor, para nós concluir, diz ele, tem que ser, é, somente vou conferir, se eu estou lendo certo aqui, é, é isso aqui, diz ele, tem que ser, porque uma mulher e seu marido, torno-se um, torno-se um, também a noiva e Cristo, torno-se um, o ministério da noiva, é o ministério de Cristo, e o melhor, o ministério da noiva, e o ministério de Cristo, são o mesmo, são o mesmo, as obras que eu faço, vós também as fareis, e recordem, fiz o primeiro tratado, o ateófilo, está citando, atos capítulo 1, verso 1, acerca de tudo que Jesus começou a fazer, e continua a fazer, sua morte, não o deteve, não senhor, ele voltou, não a terceira pessoa, mas a mesma pessoa, voltou, na forma do Espírito Santo, para continuar a obra, e continua, disse o livro de atos, Jesus Cristo é o mesmo, de ontem, hoje e eternamente, esse é o sinal, esse é o indicativo, ele é o mesmo, ele continua, fazendo as mesmas obras, vou ler aqui, exatamente como está, no livro de atos aqui, somente para nós concluir, fiz o primeiro tratado, o ateófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, começou, você guarda essa palavra, começou, e, depois a Bíblia diz, em Efésios 4, que ele subiu ao alto, e deu o dom, aos homens, deu um ministério quíntuple, para a perfeição dos santos, amém, e diz, até o dia em que foi recebido, em cima, depois de ter dado, mandamentos, pelo Espírito, não foi mandamento, simplesmente literário, pelo Espírito, aos apóstolos, que escolheram, veja bem, se, a obra de Jesus, continua, se ele continua, se ainda, há obra para ser feita, há um trabalho, ele ainda, continua, realizando a sua obra, através, da sua igreja, que Deus nos ajude, meus amados, que ele manifeste graças, sobre nós, estamos aqui, finalizando, esse ano, mas, com essa confiança, você não é um derrotado, tenha coragem, de tomar posse, daquilo que é seu, ó, como eu achei bonito, quando, o jovem, Matusalém, contou, essa, essa, aplicação, do, do mendigo, que foi encontrado, por um advogado, e dizendo, eu estava te buscando, eu estava te buscando, você tem uma herança, esse mendigo, era eu, era você, estávamos, comendo, das latas, de lixo, que o mundo, oferece, o prazer, que o mundo, oferece, o melhor, que pode parecer, são latas, de lixo, são restos, são coisas, podres, está contaminado, suas religiões, que o mundo, oferece, são latas, de lixo, mas você, é um herdeiro, você tem, uma herança, tome, posse, da sua herança, então, diz que, aquele mendigo, disse, ah, quando ele descobriu, apareceu, uma testemunha, que disse, ah, eu sei, teu pai, é muito rico, e deixou, herança, para ti, ele disse, ah, eu sei, o que vou fazer, com essa herança, eu vou ajudar, os outros mendigos, eu vou voltar lá, eu vou ajudar eles, então, o advogado, ah, sim, teu pai, também, pensava, dessa maneira, teu pai, fez tudo, para ajudar, as pessoas, diz o profeta, se você, foi salvo, você, você está, preocupado, o tempo todo, para que outros, sejam salvos, eu, muitas vezes, eu pensei, oh, se eu pudesse, quando o senhor, me salvou, imagine você, um jovem, lá no, no meio dos ímpios, sem nenhum crente, por perto, sem instrução, material, literal, e mesmo espiritual, eu apenas cria, eu não entendia nada ainda, eu não tinha nenhuma instrução, de um cristão, mas eu crie, e eu tinha que falar, para as pessoas, e logo, eu pude ver outros jovens, que eu nem sei, onde eles estão hoje, se ainda vivem, mas que vieram, e aceitaram a Cristo, mas logo, Deus me moveu, para Caxias, e logo, veio a mensagem, mas, esse é o prazer, de um cristão, ver que o outro, é salvo, outro, foi perdoado, outro, tomou posse, da sua herança, aleluia, louvado, seja o nome do Senhor, vamos, nos colocar de pé, e eu gostaria, diante de nós orar, cantar esse hino, 336, porque ele vive, eu posso crer, numa manhã, mas ele vive aonde, nos céus, não, ele vive em mim, ele vive em você, amém, ele não habita, em casa, feita por mãos de homem, mas em corpos, corpos, redimidos, amém, Deus enviou, seu filho, amado, para nos salvar, e perdoar, na cruz, morreu, por meus pecados, ressurgiu, e vivo, com o Pai está, porque ele vive, posso crer, no amanhã, porque ele vive, demor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida, está nas mãos, de meu Jesus, que vivo está, e quando em fim, chegar a hora, em que a morte, enfrentarei, sem medo, sem medo, então, terei vitória, terei, terei na glória, o meu Jesus, que vivo está, porque ele vive, posso crer, posso crer, no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida, está nas mãos, que meu Jesus, que vivo está, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, alguém, alguém nesta manhã, incline seu rosto, pense, no que Jesus fez, por ti, o próprio Deus, se tornou, um de nós, se fez carne, foi zombado, a Bíblia diz, que ele sendo igual a Deus, não teve por usurpação, ser igual a Deus, tornou-se homem, e na forma de homem, foi o mais humilde, não fique comendo lixo, você tem pão, na casa do pai, você tem alimento, verdadeiro, você tem o Espírito Santo, a teu dispor, você tem o herança, se você mesmo, até pensou, dar um passo atrás, voltar para a lata do lixo, não volte, como o pão, que Deus te oferece, alimente-se, com a comida dos céus, que é oferecida, e se alguém, que não é batizado, ainda em nome, do Senhor Jesus, faça isso de pressa, corra para ele, porque você precisa, receber o nome, como esposa de Cristo, como igreja, do Deus vivo, a esposa, recebe o nome do esposo, ele é o esposo da igreja, por isso, a Bíblia diz, que toda a família, nos céus e na terra, se chama Jesus, amém, o único nome, dado para a salvação, você começa, a sua caminhada, quando você, recebe o nome, do Senhor Jesus, se você, quer fazer isso, levante sua mão, você que não é batizado, em nome de Jesus Cristo, você pode dizer, ah pastor, eu sou batizado nas águas, não, não é só batizado nas águas, não, você tem que ser batizado, em nome de Jesus Cristo, a Bíblia diz, que quando somos sepultados, com ele, nas semelhanças, da sua morte, seremos também, na sua ressurreição, há alguém, que quer tomar essa decisão, só levante a sua mão, pela lei da gravidade, a sua mão, cai para baixo, pesa para o chão, mas pela lei da fé, a sua mão, levanta para cima, ali é um jovem, com a mão levantada, Deus te abençoe, há mais alguém, aleluia, Deus te abençoe, jovem, Deus ainda está chamando, Deus ainda está chamando, há mais alguém, levante a sua mão, e tome sua posição, pelo Senhor, a Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará, deixa a sua mão levantada, enquanto vamos orar, então, Pai Celestial, obrigado Senhor, por sua palavra, obrigado pelo teu Espírito, estar movendo, no meio do teu povo, pedimos, que o Senhor abençoe, esse teu filho, que tem tomado, sua decisão, talvez há outros, que eu não vi Pai, mas o Senhor o conhece, que o Senhor, tome nas tuas mãos, que o Senhor, manifeste graça, dando vitória, que o Senhor, cele com o Espírito Santo, ou abençoe o seu lar, porque quando recebemos, a bênção, somos transportadores, de bênção, levamos bênção, para a nossa casa, levamos bênção, para a nossa família, oh, em nome de Jesus, Pai, os encomendo, nas tuas mãos, ajuda Senhor, essa igreja, oh, em nome do Senhor Jesus, oh, te louvamos Senhor, e te agradecemos, oh, aleluia, Senhor Jesus, ajuda aqueles Pai, que já são batizados, mas que estão frios, estão indiferentes, que não conseguem adorar o Senhor, oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu suplico a tua graça, Senhor, manifesta teu poder, Senhor, derrama do teu Espírito Santo, Senhor, oh, em nome do Senhor Jesus, estão entregues, nas tuas mãos, Pai, oh, Senhor, faça que essa igreja, seja uma brasa viva, seja um fogo de verdade, oh, manifestando graça, nessa cidade, oh, Senhor, não estamos aqui, apenas como um grupo religioso, não, não somos isso, estamos aqui como, a noiva de Cristo, representada, nessa cidade, oh, povo adquirido, pelo nome do Senhor, chamado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é que oramos, Pai, e os encomendamos, sobre os teus cuidados, para a glória do teu nome, eles estão entregues, nas tuas mãos, Pai, no santo nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, continua abençoando-nos, Pai, continua manifestando graça, Senhor, cura a pessoa doente, agora, que a fé, faça tomar posição, pela sua saúde, possa levantar-se, e dizer, Jesus me curou, Jesus me libertou, Ele já levou sobre si, toda a enfermidade, Ele levou sobre si, todo o poder das trevas, toda a perturbação, oh, em nome de Jesus, oh, a atmosfera dos céus, toca nessa pessoa enferma, toca nesses artérios desconjuntados, fortifica com teu poder, Senhor, com tua graça, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, ainda Pai, sobre este teu filho, ou esta tua filha, que ainda está desanimado, que ainda não consegue se levantar, e te glorificar, Deus te perdoa dos teus erros, Deus quer que você creia nele, Ele te ama, Ele te ama, mesmo errado, Ele te ama, Ele te ama, Ele te perdoa, Ele te dá vida, Ele te restaura, Ele restaura, Ele restaura tua alegria, restaura teu gozo, aleluia, no nome de Jesus, toma, Ele te dá a mão, Ele te tira dessa condição, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, estão entregue nas mãos do Senhor, para a glória do Seu nome, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, abençoa Pai, as reuniões que segue hoje a noite, ali em Nova Petrópolis, e a vigília aqui, queremos continuar experimentando, as glórias do Senhor, a manifestação do poder do Senhor, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, e para a glória do Seu nome Pai, em nome de Jesus, Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus Pai,